Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, iniciando aí mais um vídeo aí para o nosso canal E no vídeo de hoje eu vou compartilhar aí o meu almoço, gente, de domingo e um pouco da minha rotina Daí não fiz aí o começo do vídeo logo no início, porque vocês sabem que aqui principalmente final de semana A zoada de som é topada, sabe gente? Então resolvi narrar aí para vocês Eu espero demais que vocês gostem do vídeo, porque foi gravado com muito amor e carinho Gente, essa daí é minha tia, que chegou irmã de manhã e conheça mais um pouquinho da família também Certo? E é isso meus amores, e fica aí com o vídeo Tchau 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 E, gente, vou dar uma arrumada aqui no quarto do Daniel. Ainda não forrei cama nem nada disso. Vou forrar aqui, vou passar um pano, né? E vou ver se eu consigo lavar o banheiro. Se não, eu fico só por aqui. Mas se der, eu ainda lavo o banheiro. Porque hoje, no caso, eu tô gravando dois vídeos. Então, se vocês verem eu com a roupa em sequência. Porque no mesmo dia, eu gravei dois vídeos. Vou abrir aqui a janela. Vai ficar mais clara. Então, minha... Isso aqui tá até limpo. Que eu troquei. Essa flor aqui, ó. Não vou nem tirar ela. Vou deixar ela mesmo. Nesse lençol. Esse lençol também tá limpo. Esse... Vou tirar só esse de baixo. Mas esse aqui também tá limpo. E assim mesmo, ele é muito grosso. Cheirosinho que eu lavei, hein? O Daniel gosta de dormir com esse lençol. Ama. Eu vou ter que comprar outro. Desse mesmo jeitinho. Porque ele ama esse lençol. É o chororzinho dele. Quando eu tiro pra lavar. E coloco outro. Parece que ele fica meio desarranjado. Tem coisa que a gente gosta, né? É ele que se lençou. Meu dedo, o teu. Bota de um netozinho. Gosto, mãe. Gosto, mãe. Gosto, mãe. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí